temporal, esse é o cônjulo do osso temporal, essa é a cavidade glenóide do osso temporal, onde se encaixa o maxilar, esse é o processo pós-glenoide e o forame pós-glenoide. Essa é a porção tetrosa do osso temporal, onde aqui tem o processo acústico externo, na face perna, o meato acústico externo, o processo mascoide, o suco para a artéria menígea caudal, aí na base tem o processo estiloide, a bolsa óssea, o forame estilo mascoide, e o que está quebrado nessa peça, o processo muscular, viria assim. Na face interna, tem o processo acústico interno, o meato acústico interno, onde o forame mais dorsal, é o forame para o nervo facial, e mais ventral, o forame do nervo vestíbulo coclear. Tem os menores aqui, que se divide em dois. Tem a fissura do canal coclear, aqui. Tem outro nome, que é melhor. Aqui, dá para ver nessa peça que melhor é isso aqui. Tem a abertura do ducto vestibular, que a gente fala que é a gota, que é em formato de gota, aqui atrás. Nessa peça dá para enxergar melhor. Aqui. Meato acústico interno, ducto, abertura do ducto vestibular. Na face rostral, a gente tem a crista petrosa, que é uma lâmina cortante, onde se fixa a tenda do cerebelo. A face caudal, a gente não enxerga aqui, ela é côncava e articula com o occipital. O ápice se fixa entre a escama do temporal e o occipital. EmPEÇÃO? Capítulo 7. Crista. Cor. Cor. Cor.